Música Começa agora o Norte Investigação, eu sou o jornalista Cardinô e no programa de hoje nós vamos falar sobre crimes eleitorais. A equipe do Norte Investigação acompanhou com exclusividade uma operação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas com o objetivo de combater essas práticas. Acompanhe os detalhes na nossa reportagem investigativa. Crimes eleitorais que se perpetuam por muitas eleições no Brasil. O senhor também vai pegar combustível com requisição? Estou em crime. Nas eleições municipais de 2024 não foi diferente. O Norte Investigação conseguiu flagrar em várias zonas da capital amazonense o derrame de santinhos com o número de candidatos na frente de escolas. Música O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas registrou 17 ocorrências por derramamento de santinhos durante a madrugada em Manaus. A legislação estabelece que no dia da eleição é crime sujeito a pena de detenção de seis meses a um ano e multa de 5 mil a 15 mil reais. A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos ou candidatos. O crime eleitoral, além de ser um crime ambiental, né? Ele está sujeito a multa, né? Multas que variam de 5 mil a 25 mil reais. Mas acho que a principal punição para um candidato desse é não ter o reconhecimento do eleitor. Acho que é a principal. Outro crime grave que ocorre durante o período eleitoral é a famosa compra de votos. Conforme a lei eleitoral, a compra de votos é uma prática ilegal e antiética, em que candidatos ou seus representantes oferecem dinheiro, bens, serviços ou outros benefícios em troca do voto dos eleitores. É normal que na véspera da eleição, no sábado à noite, no final da noite, no início da madrugada, né? Esse tipo de ocorrência. A gente já deixa uma equipe de prontidão na Polícia Federal para apurar esse tipo de denúncia. Então, chegaram algumas denúncias na Polícia Federal. Os colegas foram lá com a equipe verificar a situação, levantar as placas das pessoas, pegar requisições. Então, diante dessas informações, a gente está um inquieto, né? Que assim, o combustível vender, a empresa de combustível, o dono do posto, vender combustível mediante requisição, né? Com uso de requisição, não seria um crime, em tese. Mas a partir do momento que esse abastecimento acontece no final da noite, ali na véspera da eleição, pode ser indicativo da prática de compra de votos, né? Corrupção eleitoral. Então, a gente precisa verificar os veículos que estão ali, a gente entra em contato depois com o posto e pega ali o contrato ali que foi feito, dessa compra e venda de combustível. A gente pega ali as imagens de circuitos de câmera que tem ali para complementar isso que a gente já produziu e instala uma enquete para apurar o fato aí na sequência e verificar se é ou não algum crime que está acontecendo aí nesse caso. No município de Itacoatiara, a Polícia Federal identificou uma possível compra de votos segundo o delegado da Polícia Federal do Amazonas, Fábio Pessoa. A PF apurava no dia do pleito uma suposta compra de votos realizada em uma casa localizada em Manaus. Bom, em razão de apreensões de dinheiro que aconteceram em Itacoatiara, teve uma apreensão de propaganda, cesta básica, dinheiro, fogos de artifício, algo estranho, só que foi numa blitz que estava sendo realizada pela PM e não sei por que liberaram essa pessoa. Quando foi apresentado o caso da Polícia Federal, a gente representou imediatamente por busca e apreensão em três candidatos lá da cidade. Foram cumpridas ontem essas buscas lá. Não foi instalado inquérito nessa sequência aí desses fatos. O crime eleitoral, diante, inclusive das novas tecnologias, avançou bastante. O pagamento pelo voto hoje pode ser conferido. A Polícia Federal, em diversos estados, pegou câmeras ocultas, celulares daqueles pequenininhos. Quando eu falo em câmeras ocultas, até óculos, aqueles óculos que filmam. O cara pega e fala, vai lá votar. Entrega o óculos para o eleitor. O eleitor tem que entrar lá na zona eleitoral e sair com a filmagem do númerozinho do candidato digitado. Outra situação que é recorrente, recorrente. Se o candidato, ele, é caçado, é ficha suja, o tribunal eleitoral... E aí eu falo em todas as instâncias. Tribunal regional, tribunal superior eleitoral tem que caçar. Tem que tirar a foto desse sujeito de lá da urna eletrônica. Isso engana o eleitor. Imagina o eleitor votar num sujeito que está caçado. Que é ficha suja, que não vai assumir. Tribunal eleitoral precisa se aperceber desse detalhe. Não apenas das novas tecnologias para a compra de voto, mas também ser célebre no julgamento. Tirar o ficha suja para não confundir o eleitor. Você que nos acompanha em toda a região norte e em todos os estados do Brasil. Envie sua denúncia para o Norte Investigação. Nosso número é 929-9297-2401. Você viu algo suspeito? Alguma irregularidade? Envie para o Norte Investigação. Nós vamos investigar. Presta atenção. Nós vamos mostrar a segunda parte da reportagem investigativa. E antes mesmo de começar essa reportagem, eu queria dizer que há nessa segunda parte figurinhas carimbadas que nós já mostramos aqui. figurinhas que deveriam ter sido julgadas. Se condenadas, não estariam nesse pleito? Não estariam nesta eleição? Se fossem absolvidas, tudo bem. Tranquilo? O problema é que não houve o julgamento final. Você vai acompanhar que a Polícia Federal de Roraima prendeu o presidente da Câmara Municipal, o presidente da Câmara, o chefe do Poder Legislativo e a sobrinha do governador Antônio Denário e por suspeita de compra de votos. Esses detalhes você acompanha na tela do Norte Investigação. Em Roraima, a Polícia Federal prendeu o presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, Genilson Costa. De acordo com a polícia, o parlamentar foi preso em flagrante com ouro, armas, munição e R$ 26 mil em espécie durante a operação contra crimes eleitorais. Genilson era candidato e foi reeleito com 3.744 votos. O vereador é conhecido na cidade pelo seu poder de articulação junto ao governo de Roraima. Nesta foto, ele aparece ao lado de Disney Mesquita, que é ex-secretário da Casa Civil de Roraima. O parlamentar foi denunciado à justiça de Roraima por suspeita de integrar um esquema de tráfico de drogas no estado. Segundo o Ministério Público de Roraima, Genilson chegou a fazer negociações de drogas de dentro da Câmara Municipal. A vereadora de Boa Vista, Juliana Garcia, que é sobrinha do governador Antônio Denário, também foi presa durante a operação da Polícia Federal em Boa Vista. Na residência da sobrinha do governador, foram apreendidos R$ 7 mil em espécie, uma arma de fogo e munições. De acordo com a polícia, a vereadora estaria praticando compra de votos. Bem, já foi noticiado, inclusive, na imprensa de forma geral, que durante o pleito, em cumprimento ao mandato de busca e apreensão, houve prisão de candidatos durante o dia da eleição. Mas isso é algo que vai ser investigado, já foi feito, a audiência de custódia, há todo um procedimento legal. Então, o procedimento vai tramitar no juízo de garantias, após a denúncia, ele vai ser instruído pela própria zona eleitoral de onde ocorreu o fato. Enfim, todas as garantias processuais vão ser garantidas durante o procedimento legal. Bem, em todas as eleições, isso sempre ocorre, né? A questão dos ilícitos eleitorais mais comuns, são a questão da boca de urna. Quem passou em frente de algumas escolas, pôde ver alguns santinhos jogados no chão. A gente costuma até colocar que isso, além do crime eleitoral, também é um crime ambiental, que a gente tem que ter essa conscientização. Houve a questão de autos de prisão em flagrante com relação à compra de votos, é aquilo que realmente faz com que houvesse uma investigação maior, até porque as consequências da venda de votos, da compra de votos, legalmente é uma questão que prejudica a democracia, né? O prefeito de Nova Mamoré, em Rondônia, Marcelio Brasileiro, foi preso em flagrante com 30 mil reais em espécie não declarados à justiça eleitoral. De acordo com a polícia, o atual gestor iria usar o dinheiro na campanha eleitoral. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que mais de 21 milhões de reais em espécie, que seriam usados para crimes eleitorais, foram apreendidos neste ano. O valor já é quatro vezes maior que o montante recolhido nas eleições presidenciais de 2022 e 14 vezes o do pleito municipal de 2020. Esse membro do Comitê de Combate à Corrupção explica que a compra e venda de votos ainda é uma realidade no Brasil. Isso é muito cultural no Brasil. Essa relação envolvendo o clientelismo, a troca de favores, ainda é muito forte no Brasil. Em especial no período eleitoral, em que o eleitor acha que pode ganhar algo e o político se sente à vontade para comprar votos. Isso é uma lógica perversa. O outro aspecto se dá, por exemplo, na questão do derrame de santinhos num dia ou na véspera da eleição. Isso acontece porque há muita impunidade. Porque é difícil caracterizar a participação direta do candidato ou da candidata nesse ato ilegal. E isso acaba trazendo impunidade. No fundo, isso é um ato criminoso, que envolve não só o aspecto do dano ambiental, mas também se configura como abuso do poder econômico, se lançar milhares de santinhos e também caixa dois, porque nem sempre aqueles santinhos possuem o CNPJ do candidato, da gráfica e a quantidade. Então, tudo isso acaba criando no Brasil uma cultura da impunidade e também o aspecto da compra e da vida de votos reforça esse clienteirismo terrível que é a política brasileira. Segundo ele, além da compra de votos, outras práticas comuns entre candidatos são consideradas crimes eleitorais, como a utilização de prédios públicos em campanhas, quebra do sigilo do voto, coação ou uso de violência para obter voto do eleitor. Quem comprar voto pode ter o registro da sua candidatura cassado e se for eleito, o diploma de eleito pode ser cassado. Então, a punição para quem, a punição mais severa para quem compra voto é a cassação do registro da sua candidatura e se for diplomado, a cassação do diploma que eles pedidos pela justiça eleitoral. Mas, a primeira justiça, quem faz é o eleitor. Se ele tiver consciência da importância do seu voto, a importância de se ter uma cidade limpa, políticos com ficha limpa, certamente, ele fará a primeira triagem nesse processo de melhoria da qualidade da política no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral adiou, para depois da eleição municipal, o julgamento do governador Antônio Denário. O governador foi cassado três vezes. Três vezes. Aí, recorre. No Brasil, é assim, né? Recorre, 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 recorre. Mas, é evidente que quando chega lá no topo, o Tribunal Superior tem que dar a decisão final. Imagina, não deu. Não deu. Aí, o que ocorre? A população vai para um pleito, para uma eleição, com um monte de gente suspeita, subjúdice. E aí, não é a questão do governador, porque ele não participa diretamente da eleição, participa indiretamente. Mas, veja só, um monte de candidato que amanhã ou depois pode ser retirado, pode ser cassado, que tem o nome ainda da onda eletrônica. Isso em todo o país. Tá? Não é só nos estados do norte, nos municípios do norte. em todo o país. Tem um monte de gente. Ah, tá eleito, tal, comemorou. Mas, não vai assumir, porque depois a justiça vai ter que tirar. Não poderia ter tirado antes? Não poderia ter tirado antes? É aquela história que eu digo, rapaz, ladrão é ladrão, alma cebosa é alma cebosa. Se o cara é bandido, por que vai constar lá na urna para a população errar, votar em bandido? Isso não existe. E o De Olho do Norte desta semana vai trazer um balanço das eleições 2024. Quem são os prefeitos? Eleições? Reeleições? Todos os estados da região norte. Você vai ficar sabendo agora na tela do Norte Investigação. A eleição do último domingo confirmou a necessidade de segundo turno para decidir o novo prefeito de Porto Velho. Mariana Carvalho, do União Brasil, ficou com 44,53% dos votos válidos. E Léo do Podemos obteve 25,65%. Com 100% das urnas apuradas, a Justiça Eleitoral confirmou o resultado na noite do dia 6 de outubro. O segundo turno acontecerá no dia 27 deste mês. O De Olho do Norte agora segue para o Acre. Aqui em Rio Branco, na capital do Acre, o atual prefeito Tião Bocalon venceu as eleições ainda no primeiro turno com 55% dos votos. Conquistou mais de 100 mil eleitores. O adversário, Marcos Alexandre, ficou em segundo lugar com 34%. Mesmo em meio a polêmicas como pintar a faixa de pedestre, pontos turísticos de Rio Branco e a casinha do Papai Noel de azul, por não querer vermelho, Bocalon conseguiu se reeleger. Em 2023, ele foi convidado a sair do partido, pois a base do governo já tinha escolhido outro candidato para as eleições de 2024. Pouco mais de três anos depois, o governador decidiu apanhar Bocalon, mas dessa vez pelo Partido Liberal. O prefeito também prometeu entregar mil casas em apenas um dia, o que não aconteceu. No município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas, a candidata à reeleição Patrícia Lopes, do União Brasil, perdeu a disputa ainda no primeiro turno para Fernando Vieira, do PL, por uma diferença de pouco mais de 400 votos. O mandato de Patrícia foi alvo de inúmeras polêmicas, como, por exemplo, as várias nomeações de familiares dela para cargos de liderança nas secretarias municipais. Já em Manaus, disputam a eleição Davi Almeida, do Avante, e Capitão Alberto Neto, do PL. Os dois concorrem ao voto de um eleitorado de mais de um milhão e meio de pessoas. Davi Almeida tenta a reeleição, enquanto Alberto Neto concorre pela segunda vez ao cargo. Os eleitores retornarão às urnas no dia 27 de outubro, a partir das sete da manhã. Agora, o Diolho no Norte segue para o estado de Roraima. Arthur venceu a disputa por um novo mandato em primeiro turno. Com 133.180 votos, o que representa 75,18% dos votos válidos, o prefeito, que desde 2021 estava no poder, agora ficará no comando da capital roraimense até o final de 2028. Arthur Henrique liderou com folga a maioria das pesquisas divulgadas antes do primeiro turno. A posse acontece em 1º de janeiro de 2025. Pela primeira vez na história, a capital do Tocantins terá eleição no 2º turno. Jana de Valcari, do PL, e Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, irão disputar a prefeitura da cidade no dia 27 de outubro. A capital ultrapassou a marca de 200 mil eleitores em 2023, critério usado pelo Tribunal Superior Eleitoral para que haja 2º turno. A diferença entre os dois candidatos foi de 6,8 pontos percentuais. Agora vamos com mais informações direto de Brasília. E aqui em Brasília estamos em frente ao Tribunal Superior Eleitoral, onde foi montado o CDE, Centro de Divulgação das Eleições. É um espaço preparado para atender os profissionais envolvidos na cobertura das eleições municipais que aconteceram no 1º turno e vão acontecer no 2º turno. E é claro que o Grupo Norte de Comunicação estará aqui acompanhando em tempo real e repassando para vocês todas as informações referentes ao 2º turno das eleições municipais 2024. A você que acompanha o Norte de Investigação, muito obrigado aí por sua audiência. Você da região Norte, de todo o Brasil, você pode mandar sua denúncia, sua sugestão. Olha o nosso WhatsApp, 92, o prefixo, 99297-2401. E na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM. Obrigado, hein?